O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo oficial e eu fui! Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou ler para você agora tudo o que a astrologia tem para falar para você através do seu signo. Amor, trabalho, romance, paquera, vida social, tudo o que você precisa saber e mais, compatibilidade amorosa. Quem vai dar match com você hoje, tá bom? Bora para a leitura? Antes de mais nada, eu queria que Deus pudesse abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que abrisse porta no trabalho, que você conseguisse aquele ganho extra, aquela pessoa que você ama, te ama em em dobro. Pense positivo e sempre fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz. Deixe nos comentários, escreve ali, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Show pensamento negativo, problema que todo mundo tem. Se eu falar minha história para você, você vai fazer três novelas mexicanas com a minha história. Eu tenho muito problema, mas eu escolho ser feliz todo dia. Você também tem, mas escolha ser feliz, tá bom? Show pensamento negativo, tudo pode ser muito fácil na sua vida, tá bom? Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Você merece ser feliz, tá bom, meu ser de luz? Bora para a leitura? Aquele beijo, minha delícia, linda! Horóscopo do dia, o signo é... Leão, meu cristalzinho, meu ser de luz iluminado, minha benção do céu. Os astros estão em todos em harmonia, por isso hoje os humilhados serão exaltados. Maravilha, adoro! Principalmente na área do trabalho. Se você trabalha, hoje é o dia de você brilhar. Para mais que você já abrir, é impossível, mas vão tentar, não é verdade? A lua na sua casa aceita, o que significa? Dar mais disposição para cumprir as tarefas e seus compromissos de rotina. Urano, no ponto mais alto do seu horóscopo, indica boas e surpreendentes oportunidades de conquistar o sucesso no que você faz ou então de realizar desejos e metas ambiciosas. Só em Mercúrio ocupam a casa das finanças e anunciam boa chance de aumentar seus ganhos, conseguir um aumento ou até arrumar um segundo emprego para faturar uma grana exce. Sabe aquele bico? Quem sabe não é agora, hein? Reserve um tempo para cuidar da saúde e evite extravagâncias que possam afetar seu bem-estar. Leonino, meu ser de luz, amor, romance. Pessoas conhecidas terão mais chances com você na paquera, na união. Será um prazer participar e colaborar com os projetos da pessoa amada. Se você é de leão e está solteira, compatibilidade amorosa hoje com Ares, com Libra, com Sagitário e com Touro. Para você de leão, meu ser de luz, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Curta, compartilha. Se você não é inscrito no canal, gostou da leitura? Se inscreve no canal. Todo dia tem uma leitura assim para você, para animar o seu dia, porque você merece ser feliz sempre. Meu ser de luz, essa palavra aqui muda muito, hein? Ó, eu escolho ser feliz, fale para você mesmo, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Meu ser de luz, que tal fazer seu mapa astral? R$24,90, eu leio para você e interpreto todinho o seu mapa astral. No amor, no trabalho, na saúde e vida familiar. Desculpa por que os seus romances não dão certo. Por que no trabalho você só briga com o seu patrão, briga com os seus colegas de trabalho. Por que você não evolui, você só ganha dinheiro para pagar as contas. Todo mês você paga as contas, paga as contas, paga, não sobra nada. Por que? Existe um aura ruim em você? Se descubra melhor, se entenda melhor, evolua financeiramente, no amor. Conquiste quem você quer, basta você se conhecer melhor. Se conhecer melhor, você quebra muitas barreiras, tá bom? R$24,90, boleto, cartão, transferência bancária. Eu entrego seu mapa interpretado para você, tá bom meu ser de luz? Porque você merece ser feliz. Anamastê. E aí para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 59 59 no youtube também no facebook eu sou o maicon aquele beijo de abençoado e eu fui e aí e aí e aí